Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Estou trazendo mais um projeto de pano de prato para nós fazermos juntos. Esse daqui é o nono da nossa série de 10 pano de prato de luxo. Tá gente? Esse aqui a gente também vai fazer no tecido de oxford, tá? Nós vamos usar o bordado inglês, nós vamos usar o passafita, tá? E nós vamos usar também, pessoal, uma faixa de tecido colorida, tá? Aqui eu tenho essa faixa, é também muito delicada, tá? Acho ela vai ficar muito bonita, tá? Nós temos ela aqui, ó, na largura do nosso pano de prato. Nosso pano de prato é 50 por 70, tá? Aqui, pessoal, a nossa faixinha, ela... Ela está assim, ó, as flores, tanto tem para um lado quanto tem para o outro, então a gente não precisa cuidar do lado que vai colocar, já facilita para nós, tá? Então aqui nós temos a nossa faixinha e o nosso tecido de oxford, para nós fazer o nosso pano, tá? É mais uma peça da encomenda que aquela pessoa pediu, tá? Então nós vamos fazer, a máquina já está ligada, está com linha branca, nós vamos fazer essa faixinha, nós vamos pegar ela e vamos colocar no avesso do nosso oxford, tá? E vamos costurar ela aqui, ó, tá? Então vamos costurar ela assim, tá? Nós vamos precisar também de uma fita de cetim, tá? E essa vez nós vamos usar a fita de cetim no tom de rosa, tá? Vou costurar toda ela aqui. Agora, pessoal, nós vamos tirar, ó, também vamos tirar os fiozinhos daqui também, ó, tá? Aqui agora, nós vamos trazer essa parte trabalhada para cima aqui, ó, por aqui, ó. Só vamos cuidar, ó, eu já vou alfinetar aqui embaixo, porque nós vamos cuidar para não... Não deixar muito... Aqui assim nós vamos puxar um pouquinho, ó, para não ficar muito grosso aqui, tá, pessoal? E poder fazer com que ele volte para cá. Assim a gente vai fazer todo ele. Isso aqui, gente. Como esse tecido também, ele dá de si aqui, nós vamos pegar e vamos alfinetar ele aqui, para não sair do lugar aqui, ó. Tá, pessoal? Agora, a gente vai colocar ele aqui, ó. Nós vamos pegar aqui o nosso bordado inglês, tá? Vê o lado direito que vai ficar para cima, tá? E vamos colocar ele ali, ó. E aí, a gente vem costurando ele. Aqui. 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 Cortamos os fios. Aqui. Vamos tirar os prendedores. Quer dizer, os alfinetes. E agora, pessoal, nós vamos colocar o nosso passafita, tá? Nós temos que ver o lado que ele fica, o lado direito, ó. Esse é o lado direito do meu. E a fita de cetim que nós vamos usar. Alfinete de pressão. Alfinete de pressão. E aí, ó. É. Amém. 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 Aí a gente deixa um pouquinho da fita pra não cortar exato. Vamos tirar também o nosso alfinete. E vamos colocar nosso bordado inglesa aqui. Acho que vocês não estão vendo direito. Me desculpem, tá, pessoal, que eu não lembrei. Primeira coisa, nós vamos costurar a parte que vai ficar em cima dessa parte decorada aqui de baixo, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui eu acho que terminou a nossa bubina. Que eu vi agora. É. Não costurou. Mas nós vamos trocar a linha da máquina. Vamos lá. 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 Nós vamos fechar esse outro lado aqui também. E aqui a gente vai reciclar. E aí E aí Feito essa parte, pessoal, nós vamos agora fazer as bainhas em volta, tá? Então, nós vamos começar por aqui a fazer toda a bainha dele. Aqui a gente precisa fazer arremate, tá, pessoal? Aqui a gente precisa fazer arremate, tá? 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 Aqui a gente precisa fazer arremate. da nossa série de 10 panos de prato, tá, pessoal? Ele é um luxo mesmo, porque olha os tecidos que foram usados, ó. E eu gosto já de dobrar primeiro, né, pra daí continuar minha costura até o final. Agora, eu já viro, ó. E aí, ela já desce costurando. Olha que linda que ela fica, pessoal. Olha que linda. A remate no final. Também vamos cortar os fiozinhos. Gente, que lindo pano de prato que ficou este, ó. Essa pessoa, ela quer esses paninhos só pra ocasiões especiais. Olha aí. Trazer vocês pra cá. Olha só, gente. Que coisa mais linda que ficou. E que pano de prato lindo mesmo. Gente, ficou o máximo. Eu peço a vocês o like. Pra quem gostou, deixa seu comentário. Compartilhe com amigos e amigas. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Ok? Se tiver uma sugestão, quiser deixar, pode deixar. Tá bom? Ficam todos na graça de Deus. E até o próximo projeto. Ok? Tchau.